Fala pessoal do YouTube sejam bem-vindos ao canal eu sou Marcelo estamos de volta com Ixion no décimo quarto episódio continuando aqui com a história exatamente de onde parou tem uma notificação aqui a estação está vulnerável a fenômenos eletromagnetológicos não eletromagnéticos vamos dar uma olhada lá fora como é que está a situation aqui aparentemente tá tudo ok ué pera aí esse bagulho não tava aqui não esse bagulho não tava aqui não mano oxê deixa eu desabilitar isso aqui que tá dentro da aí o perigo tá beleza vamos continuar aqui com os processos aqui tem alguma livre aqui a fara deita livre mas ela tá aqui ó é para continuar preciso de investigar o centro de comando os destroços do centro de comando né seria esse aqui ó então para dar continuidade eu tenho que colocar isso aqui ó camas adicionais foi pesquisado vamos dar uma olhada aqui o que mais pesquisa que eu poderia fazer aqui eu tava pensando aqui eu acho que não seria uma má ideia não eu começar a melhorar as minhas naves aqui de carga e de mineração viu a minha energia de ciência ela já tá no máximo né tirando ali aquela gera mais ciência eu fiz essas pesquisas aqui ela vai gerar mais ciência mas antes eu tenho que fazer essa daqui da velocidade é mais rápido mais rápido não tem que fazer docking bay para dar mais ciência seria essa aqui ó essa aqui eu tenho que fazer então vamos pesquisar essa aqui e ela já vai me dar a velocidade de construção aumentada em 10% muito bom né e aí na sequência a gente começa já cá de mineração o que que é isso aqui mineração 10% mais rápido aguenta mais paulada externa né do clima lá opa vamos colocar essa aqui na sequência já então também da mineração e talvez essa também tenha é tem também para melhorar a nave de mineração EA nave de carga lá fora a minha nave deu problema já aqui ó pela da mãe e aí eu tenho que agora verificar os locais né o se eu fizesse daqui eu avanço né então não vou investigar isso aqui não vamos fazer os que estão em volta primeiro não quero avançar na história eu quero fazer tudo tem para fazer vamos lá ruínas reatores em ruínas né reator em ruínas resumo dos dos reatores da etemananque nossos sensores localizaram uma sessão da etemananque a deriva no espaço os primeiros relatórios indicam que esses destroços já foram a sala de máquinas e reatores da nave né E aí tem uma transmissão da tripulação do carro do Faraday chegamos ao local apenas dois reatores maciços da etemananque permanecem o reconhecimento inicial revelou três locais de interesse os propulsores né a sala de máquinas e e a área de supervisão do motor né deve ser é a sala de máquina e área de supervisão do motor eu achava que era a mesma coisa mas não é não pelo visto então eu tenho que investigar aqui os propulsores motores inspecionar a sala ou investigar a área de supervisão vamos inspecionar primeiro os motores né os propulsores desculpa os propulsores beleza e aí vamos para próxima zona industrial aqui ó limba opa muito bom ruínas né presas né no tempo e no aço esse é o título é resumo da inteligência sobre a zona industrial da etemananque a própria zona industrial está devastada tanto maquinário da fábrica quanto a tripulação foram cobertos por metal fundido né metal flutuante fundido quando a despressurização ocorreu a medida que o metal solidificava novos monumentos eram criados às vezes tudo que resta de um corpo é uma uma casca de metal rachada é os os podes né encontrados nessa área foram cobertos por aço ou comprometidos nossa equipe conseguiu reunir algumas informações sobre os métodos de produção da etemananque muito bom vintão de ciência aí ó tá tem aqui alguma coisa para fazer mas tem ciência para pegar então vamos deixar pegar a ciência primeiro a lá tá coletando ciência e o próximo seria aqui eu tô levando um material né é deixa levar o material falta 90 de comida e 90 colonizadores então significa que eu tenho que fazer mais colonizadores lá no setor 1 que seria aqui então vamos treinar mais 15 na verdade eu tenho que treinar mais 60 né não mais 30 60 eu tenho acho que eles já estão lá no setor 3 vamos dar uma olhada aqui setor 3 eu tenho 60 colonizadores isso mesmo então tá tudo certo eu tenho que melhorar a carga dessas nada aí mal terminou a missão agora terminou a pesquisa tá vamos ver aqui ó na nave de pesquisa eu não consigo melhorar aqui ó carrega mais recursos ó mas eu quero primeiro melhorar aqui para elas não tomar tanto dano é no espaço né de situações ali que deixa na da nave vulnerável né eu já tô pesquisando a já da nave de de mineração vamos pesquisar essa aqui agora eu não posso ficar né o jogo tá mostrando cada vez mais aí que ele vai tentar lascar minhas nave né e tem aqui ó um detalhe aqui que aqui cabe exatamente né um um apartamento né nesse local aqui então em vez de construir as casas aqui o mesmo um apartamento são aqui embaixo eu só preciso tirar tirar esse cara daqui mas para tirar ele tem que construir outro em outro lugar senão eles vão ficar com fome apesar que é ciclo 185 quer dizer acho que dá tempo né de eu tirar isso aqui tirar enfermaria e construir toda essa área aqui de volta só preciso passar comida para cá ó tira comida daqui e aí desconstrói esse cara aqui certo ciclo 186 será que dá tempo não eles vão ficar com fome não não vou arriscar não tá bem vou arriscar sim só se vive uma vez tá no ciclo 186 dá tempo tira essa comida daqui primeiro aí tem lugar onde pôo ferro tem vamos lá enquanto isso vamos lá fora ver o que mais tem para fazer lá ó aqui ó completaram aqui mais uma missão da zona industrial lá na verdade eu tenho que escolher a opção agora né porque eu eu deixei pegando a ciência né eu cancelei aqui então a gente pode investigar a área de carga né ou eu posso procurar pelo pela pela fonte né dessas partículas amarelas estão pela área de carga vai demorar quatro quatro ciclos tá bom vamos dar mais demorada quatro ciclos e minhas na vinha tão tão fazendo a limpa aqui no sistema ou eu acho que eu deveria fazer mais naves de mineração né e aí depois eu troco as naves de mineração por nave de carga quando tiver explorado eu acho que eu vou fazer isso mas vamos fazer algumas mudanças aqui é vamos focar primeiro dessa forma e aí você dessa forma deixa sempre o gelo por último aqui já tá ok tem duas que estão despatriadas né e eu vou fazer o seguinte eu vou minerar todo o setor eu tenho 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 material para construir naves vamos lá eu vou despatriar as duas de carga primeiro ela não pode despatriar enquanto ela tá docada espera ela liberar os recursos liberou aí pronto ainda não não ela tá aqui ó essa aqui daí e aí ela fica em stand by né a gente já aprendeu isso pronto stand by certo e aí eu coloco aqui para fazer duas de mineração para construir duas de mineração aí nesse do lado aqui eu já tenho quantas de mineração não tenho duas eu vou ficar com quatro e acho que vou meter mais uma em cada um aqui ó mais uma de mineração aqui eu tô pegando recursos para isso não tá tranquilo aqui já tem uma e aqui são três de ciência beleza de ciência depois a gente quando tiver mais o que pegar de ciência faz esse serviço pior que não vai dar para comer não vai dar tempo de comer vou ter que fazer o cara aqui põe aí em qualquer lugar aí que der ah legal ele constrói automático quando não tem é verdade é verdade tem essa mecânica né quando eu não tenho nenhum é local de armazenamento de comida o a primeira construção é grátis dá para abusar um pouquinho disso aí viu vamos lá população aí cabe um apartamentos a um lindão aqui ó e aí aqui eu vou puxar a rua né eu só preciso que encoste um quadradinho desse aqui essa enfermaria aqui eu vou tirar ela daqui também pronto vamos ver lá fora como é que tá tem alguma nave de pesquisa parada sobrando aí fazendo alguma coisa tem a roupa aqui ó vamos levar ela para cá pegar essa ciência não ela tá investigando um evento a tá é o evento padrão né e eu tenho que fazer um teste de colonização lá no inclusive já foi ué ai caramba eu tirei né a nave tá fazendo isso peraí então vai você que carrega mais recursos essa aqui é a minha mais antiga né então é você tá bom já entregou boa parte dos produtos aí as naves estão fazendo o trajeto delas vai põe comida aí põe comida aí aqui nossa eu preciso de 37 de comida aqui né eles estão dando uma volta fica a gente com fome vão reclamar ficou 227 com fome eu Marcelo devia ter feito mais hall antes né se eu tivesse desconstruído aqui tivesse mandado construir esse aqui teria teria ficado de graça e aí a galera já se machucou também ó putz não pode brincar não hein a enfermaria e com o local de alimentação não pode brincar e aí 62 aqui vai ter espaço para eles morarem beleza ó mais uma nave aqui ficou pronta e aí essa aqui vai ir atrás de silício essa aqui aí dessa forma essa daqui eu vou colocar que eu vou deixar três aqui para pegar recursos básicos né que seria o ferro o carbono essa aqui já vai pegar e e o silício né porque essa aqui tá com ferro mas na verdade mais importante seria o silício ferro é difícil encontrar que ficar solto aí ó saiu mais uma e aí eu vou colocar duas trazendo o carbono duas trazendo carbono deixar assim ó show de bola aí ó já tá dando bom aí a nave terminou a pesquisa ah testão hein vamos lá resumo da inteligência sobre o monumento da e temanã que a terra a equipe seguiu o rastro de partículas amarelas através do vácuo até outra sessão dos destroços da e temanã que parece ter sido é pelo menos parcialmente poupado da destruição que vimos nos outros lugares as partículas vem das flores esmagadas e danificadas da abóbora amarela é isso mesmo é isso mesmo é uma cama uma cama vai ser uma plantação né dessas plantas congeladas envolve uma grande escultura de bronze é uma representação da terra coroada com louros muitas mensagens foram deixadas perto da escultura protestando contra os supostos inimigos da humanidade dolos e os as as tango como é que é o nome desses caras as tangentes esse eu nem lembro de ter visto já esse nome é uma placa em sua base diz contra o cinismo que mata a esperança contra a loucura que precipita o inferno que precipita acho que é né precipita o inferno é para perpetuar o gênio da humanidade e a memória de nossa vida na terra cápsula foi encontrada cápsulas né foram encontradas parece possível parece possível é possível que possam ser abertas eita marcelo travou no finalzinho ok que que tem um tá tem uma cápsula do tempo nela e tem investigar a área de armazenagem eu vou pro sempre por mais demorado vamos investigar a área de armazenagem eles como é que tá entrega aqui do material devagar em devagar como é que tomei as naves aí de pesquisa de mineração estão minerando tudo em volta tem quatro naves duas estão paradas cadê essa roupa a roupa tá aqui a frances tá aqui ou penheimer tá lá em cima e a faraday a ataque ó vamos ver aqui os destroços do reator do motor olha aí 35 de ciência resumo da inteligência sobre os motores da e temanã que é parecia capaz de atingir dois de duas diferentes propulsões é isso dois tipos diferentes de propulsão né o modo de de propulsão é sistema né tem muitas semelhanças com o EKP da dolos que é o nosso motor nosso motor simples não o de salto é os dados da missão de referência cruzada revelam uma série de correspondências com o encontro perto de Saturno durante a fase de teste inicial da Tycoon sua propulsão propulsão é intrasistema né cobre muitas das operações básicas do motor vôlei que é o nosso nossa equipe observou os restos de numerosas áreas de credenciamento o acesso e o conhecimento dos modos de propulsão parece ter sido estritamente regulamentados os dois reatores foram danificados em algum momento como a super estrutura maior e nossa análise revelou vestígios de partículas de gluon seja lá o que isso for não tá bom me dá 35 de ciência e deixa minha nave pegar esses 35 de ciência eu tô precisando como é que tá minhas pesquisas 48 por cento e já tem a próxima já na sequência tá eu tô melhorando a capacidade das naves né no ciclo 195 eles comem 194 na verdade né tem que ter a comida pronta mas vai ter tá tranquilo como é que tá o treinamento lá da galera e tem alguém enchiando aqui ó ah não tom é louco então agradecendo aí que eu sou um grande líder é eu treinei 15 para treinar mais 15 né sarra de 30 então treina mais 30 mais 15 tem material para isso beleza eu tinha um negócio para cá fez mais uma nave aí boa e aí a gente vai focar essa outra aqui primeiro no ferro e depois o que tiver sempre o gelo em último dessa forma aí ficou legal ó silício eu faço uma duas no carbono e duas no ferro acho que deve ser o suficiente por enquanto né melhorar minha capacidade de extração aí depois eu só despatriar essas naves pegar as de carga e pau na máquina né a gente tá maximizando o nosso tempo fazendo isso tem algumas pesquisas do stockpile talvez eu seja interessante eu verificar aqui né para melhorar essa retirada de recursos ó o stockpile aqui ó essa daqui me dá mais um de mais um transportador então carrega uma um produto a mais essa daqui 10 por cento mais recurso essa daqui 20 por cento mais recurso poxa eita pô essa aqui armazena 300 unidades e esse aqui armazena 600 pontos mano e esse aqui me dá pode ver mano tem que fazer que fazer essas daqui por tá para eu melhorar para eu fazer o médico que eu preciso preciso de integrator storage base no stockpile que seria esse aqui ó então já põe na sequência tipo vai pulando as pesquisas né tem um monte de pesquisa para fazer aí ó morreu oito pessoas aqui no no setor três provavelmente porque tá sem enfermaria não pode ficar sem enfermaria mano não pode não pode vacilar a galera se machuca mesmo mesmo com as condições de trabalho otimizadas eles se machucam muito nosso ciclo 195 então todo mundo almoçou e aí eles vão terminar de tirar aqui o material da enfermaria e aqui o material daqui a enfermaria sumiu e aí o que que eu acho que dá para fazer dá para desconstruir esse cara aqui e ao passo que eu desconstruí ele já fica um disponível não não fica para aí deixa tirar comida aqui para gente ver aí ó ficou disponível aqui comida sobra um espaço de uma rua certinho tá agora eu preciso da enfermaria acho que eu tenho que tirar essas ruas tira aqui e põe uma enfermaria aqui com prioridade altíssima de construção aí ó já consegui ocupar bem melhor o espaço e eu posso até passar a rua aqui não tem necessidade mas já que sobrou espaço na verdade eu poderia jogar esses dois um para trás e sobraria um de espaço para puxar tudo aqui na frente né mas tudo bem tem armazenamento maior por é que eu pensei que era uma construção que liberava mas é que nem a casa né você faz a pesquisa e libera uma casa maior tá vamos voltar lá no espaço e ver o que mais tem para pegar a zona industrial que que tem para nós um dererê nossa senhora aí sim vamos lá resumo das informações sobre a área de carga na área de armazenamento área de armazenamento parece ter sido o campo de batalha de um grande e violento confronto os trabalhadores tentaram repelir um invasor jogador usando pequenas armas de fogo e armamento improvisado além das marcas de corte a laser em corpos e containers em armazéns não há evidência que identifiquem o invasor a grande maioria da área de armazenamento parece ter sido esvaziada mas depois de algumas buscas a equipe de Francis que é nossa nave localizou vários criopodes intactos e containers de recursos tudo foi preparado para extração que delícia em muito bom vem para o pai tá tem mais uma coisa para fazer mas deixa extrair os recursos ou tem coisa além dos recursos para pegar não não tem ciência né não tem ciência entra aqui de novo e pode abrir agora a cápsula do tempo dois ciclos ao reator aqui de novo vamos ver eu não tinha escolhido nada fazer vamos investigar agora as duas tem a mesma quantidade vamos investigar a sala de máquinas vou dar uma olhada aqui que eu acho que já deve ter treinado a galera né vamos ver é isso mesmo já tem 30 vamos fazer aquela transferência bonita lá para o setor 6 população transfere 30 colonos do setor 1 para o setor 6 iniciar né para ficar com 90 lá e a gente conseguir fazer o processo de colonização tá bonito vamos ver se tem alguma missão aqui opa área industrial o que que tem para nós o mais é texto até umas horas né vamos lá então é resumo dos dados da cápsula do tempo da e temana que dentro da cápsula via brinquedos e outros itens do dia a dia vários objetos eram de propósito desconhecido havia um pacote de recortes de jornal que revelavam um pouco do que aconteceu é depois que o a tal que aconteceu depois do que que a taikun né deu deu salto né depois que estourou a lua é houve um colapso total dos ecossistemas então a gente zoou o planeta mesmo eu achava que não achava que teve uma guerra depois que a gente soltou mas a gente detonou o planeta mesmo houve um colapso total dos ecossistemas planetas da terra acelerado pela destruição da lua é em resposta as nações unidas instalaram um governo total a então a treta veio daí pô a treta veio depois do salto as nações ficaram putaça com a dolos é instalar um governo totalitário de vigilância planetária para proteger a população dos ecoterroristas e das ondas contínuas de pandemias priorizaram práticas corporativas que apoiam o meio ambiente sua preservação né a galera aí do abraço que abraça árvore é a responsabilidade do a responsabilidade individual parece ter se tornado primordial numerosas ramificações legais foram implementadas para conter qualquer aceleração da destruição do ecossistema neste momento de crise e ser guiada pelo governo a sociedade parece ter se voltado contra políticos extremistas imigrantes e teórico e teóricos da conspiração é os dias de hoje em dia da gente após um após o outro eles os retrataram como possíveis bodes expiatórios é responsabilizando-os por 250 anos de industrialização destruição disrupção do mercado prática social superficial decadência moral e hiper consumismo é o e temanã que seria a grande arca o projeto global que salvaria a humanidade somente aqueles considerados bem comportados aos olhos do governo seriam permitidos a bordo é a galerinha aí do né galerinha do gente boa e os astangentes fanáticos do micismo e proponentes da manipulação genética foram deixados para trás na terra com os com os decidentes dissidentes os desviados e dissidentes né acho que é isso show de bola olha aí um belo texto deu para né deu uma abrida na mente agora do o que aconteceu depois do salto pô bicho pegou realmente agora ficou muito mais claro é que que eu encontrei ciência e uma tecnologia de autolubrificação do meu centro de tratamento de de tranqueiras beleza terminei então minha nave tá livre agora tá coletando ciência muito bom tava aí caramba que que tá acontecendo aqui tá avançando esse filha da mãe tá avançando pera aí pô avoid avoid por isso que eu vi que esse ferro aqui olha isso mano avoid avoid pode também dar avoid nesses caras que não dá para selecionar tudo uma vez não não dá tem que sair clicando um por um mesmo terminou a pesquisa dos protocolos avançados de alguma coisa mano esse negócio vai vai vir até onde eu tô a lá mover os 30 colonos e já tá chegando uma galera já aqui né não é a comida que tá chegando ainda aqui não dá para mandar duas nave trazer recurso não não dá mano não tem opção não tem opção que ainda falta comida para cacete e falta 90 pessoas por essa nossa nave aí tá muito demorada deixa eu ver aqui como é que tá minha nave sobrando a francia está tá coletando ciência deixa eu dar uma olhada nas pesquisas como é que tá deixa eu melhorar essas nave aqui mano eu tô melhorando stockpile agora e aí depois eu vou melhorar a nave para que ela carregue vinte por cento mais recursos ou que ela se mova mais rápido quero mais recurso já põe na sequência maluco que susto que eu tomei agora beleza frances tá liberada é a francia ou penheimer não é a frances tá liberada já vai pegar ali todo o material tem tempo pegar e vem para cá minha frente tem ciência aqui para você pegar 44 que eu voltar aqui olha que deu muito bom hein putz mano coisa linda Eita já pesquisou que seria essa aqui e aí liberou aí ó o médio vamos liberar aqui o stockpile o médio você é louco não dá para dar upgrade né vai ter que desconstruir construir outro provavelmente mas tá bom mas tá bom importante é começar a liberar estruturas aí que vão facilitar as coisas para mim é não tem nenhum lugar aqui disponível para eu despejar o silício eu vou colocar ele aqui ó se eu ligar aqui vai dar algum problema não todo mundo feliz pode trazer o silício para cá falar nisso como é que tá minha produção tudo ligado ó tem silício aqui para produzir tenho 21 chips ai que coisa boa hein ufa eu tomei um apavoro do silício tá no outro no outro sistema 426 de de aço então tá tranquilo minha produção de aço ferro 187 tá tudo ok vamos lá vamos no reator de novo mas quarentinha de ciência o resumo da inteligência na sala de máquinas do Itemananque né da Itemananque né os motores da Itemananque não eram suportados por uma inteligência artificial ou mesmo uma inteligência artificial básica é que que é o pé né o pé é uma é uma ia melhorada de vida né no jogo aparentemente em vez disso os membros da tripulação estavam constantemente monitorando ajustando e consertando os motores e propulsores suas condições de vida eram extremamente precárias e parece que muitos deles eram prisioneiros ou rejeitados pela população a bordo da Itemananque mas não só entrou gente boa cidadão de bem trabalhador na Itemananque traços da escrita foram encontrados dentro de de algumas de alguns dormitórios né referindo-se ao Conatus genético né Conatus e aos as tangitas né é a registros de várias avarias graves antes da explosão final os membros da tripulação trabalhavam até a cintura e é em resfriante né resfriante coolant resfriante alguns morrendo enquanto executavam suas tarefas dentro da substância tóxica aqueles que se recusavam foram executados por seus supervisores é só gente boa tinha na Itemananque viu gente só tava tranquilo aqui dentro tava a situação é de trabalho completamente salubre aí tudo dentro da da CLT tranquilo vamos investigar agora não pera aí não vou investigar nada deixa pegar essa ciência aí pô e aí a outra já vai chegar Nossa muita ciência em 40 aqui mais 40 aqui vai dar para fazer bastante pesquisa beleza tá em 42 aqui a comida eu tô com medo desse negócio avançando aqui mano é grande para cacete lá nave chegou lá mas deixa ela pegar a ciência primeiro agora que eu me toquei aqui ó eu já tenho já comecei a fabricar de novo as sondas vamos procurar aqui mais perto aqui de mim aqui aqui é gelo tá avançando esse troço aqui ó tem silício carbono e ferro aqui dá para pegar os três para pegar silício e carbono para pegar dá consegui pegar os três no máximo show aí eu tô vendo vantagem em respeito bom vamos dar aquela conferida né nos setores setor 3 eles estão neutro e tá otimizado setor 2 eles estão felizes tá otimizado setor 1 felizes e otimizado setor 6 felizes e otimizado só o setor 3 que estão chiando de alguma coisa de alguma coisa além daqui que eles estão chiando horas de trabalho não aqui tá ok essa aí tem todos corpos flutuando fora da estação é tudo coisa que não dá para escapar beleza extraiu toda a ciência o reator certo agora vamos investigar a área de supervisão homem a minigun ficou mais experiente ainda cadê ela o tamanho da bitela aqui ó não essa é a Hulk cadê a minigun sei que era ela é verdade a Hulk é a maior né Francisca deltoide cadê a minigun bom deve tá terminando a pesquisa já a França está liberada opa tá nada aqui ó o grupo que p 38 o nome do planeta só vê como é que tá pesquisa 69 por cento e aí eu tô pesquisando minha nave de carga agora vamos pesquisar mais um stockpile não peraí que eu tô pesquisando a tô pesquisando a nave e aí o estoque para o médio já tá na sequência tá já tem já tem pesquisa na sequência já boa pesquisou e aí agora tá stockpile agora minha nave de carga ó 40% mais recurso você acha que eu não vou fazer essas naves tão muito lerda mano para carregar as coisas demora muito certo tudo aqui sendo feito agora vamos no planeta tinha mais uma sonda para soltar e que tem aqui de bom para nós p 38 corrolde roupas esperanças corroídas né resumo das informações sobre as várias varreduras de crook p 38 nossa sonda detectou um sinal originário de uma cadeia de montanhas que margeia um oceano ácido na p 38 transmissão da equipe do francis é a transmissão da equipe do francis né é essa é a tripulação do francis estamos atualmente na órbita do p 38 o planeta possui uma atmosfera altamente corrosiva haverá pouco espaço para improvisação assim que pousarmos devemos estabelecer um protocolo de busca agora sabemos que o sinal está sendo transmitido debaixo de uma montanha alternativamente poder mesmo poderíamos nos concentrar na análise de amostras de materiais para melhorar nossa compreensão de planetas como p 38 ele tá pedindo análise de materiais né então vamos fazer aqui ó vamos coletar materiais e fazer uma pesquisa aqui vamos ver que que tá como é que tá a situation aqui outros vão dar uma acelerada aqui a que que eu tenho que fazer aqui uma sondinha manda ela tem mais carbono aqui mas ferro muito bom tem mais não é isso aqui é o máximo mesmo aqui ok termineu a pesquisa pelo visto agora eu tenho stockpile médio vamos lá dar uma olhada como é que ele é cabe 330 que eu já tenho uma pesquisa de mais 10% né mas só que vai eletrônico em qual que é o tamanho 8 por 4 ele ocupa o espaço de 2 stockpile pequeno só que com um ganho de 50% em de cima né ele vale por três e o armazenamento de 2 bem interessante mas eu já quero ver qual que é o próximo já que eu comecei agora tá fazendo a pesquisa do da carga para eu fazer isso aqui eu preciso do estrutural reconfiguration e aumenta o stockpile mais 20% então já põe na sequência eu tô intercalando né as pesquisas tá bem bacana ok terminou a pesquisa vamos mandar mais um aqui é só gelo gelo aqui mais gelo mais nada aqui opa tem um pouquinho aqui de um pouquinho não tem um bastante aqui né um pouquinho cadê tinha mais aqui ó ferro e carbono bastante aqui ó começando a ficar longe né minhas naves tudo despirocando para tudo quanto é lado vamos ver quanto que minha nave agora tá carregando aqui tá levando recursos para lá ela tá carregando agora 25 pessoas e mais 15 de comida ela não carregaria mais não 40 tá certo tá carregando 40 agora tá bom tá bom pô melhorou muito ó a comida já vai zerar e aí só fica faltando as pessoas show todo mundo almoçado todos os setores aparentemente estão ok então dá para a gente dar uma aceleradinha aqui as coisas acontecerem beleza bastante comida como é que tá homem a comida tá cheque chegou em 111 por cento é bom eu prefiro deixar uma carga aí de vinte por cento a mais de alimentação aí tá caindo caiu para 110 por cento agora eu acho que seria um bom momento para colocar mais uma fazendola aqui ó na verdade eu já coloquei só falta eu começar a construir aqui ó seria esse cara aqui né uma vou começar com duas só com duas eu já vou tirar essa rua aqui e a gente vê quantos por cento vai ficando conforme vai aumentando a quantidade de comida que eu quero me manter nesses vinte por cento a mais aí de alimento né a comida não estraga no jogo a gente aproveita caramba meu casco tá sendo reparado em mais um a é porque eu a parte externa tá zoada ela tá sendo arregaçada e que eu tenho de pesquisa aqui para o casco vou ver aqui ó temos que net compensation tomar vinte por cento menos dano de impacto a deterioração é menos dez por cento mais lenta e a deterioração vinte por cento mais lenta é são pesquisas aqui que eu acho que são meio que obrigatórias né essas do casco aqui para eu manter esses reparos aí sempre em dia vamos lá vamos lançar mais uma sondinha e que tem mais para cá esse gelo hidrogênio gelo silício aqui ó silício aqui ó bastante silício tem mais o que aqui além de silício ferro e carbono lá na ponta vamos atrás de ferro e carbono terminou aqui ó a primeira a análise de materiais né do solo vamos ver o rapaz senzão de ciência resumo da inteligência na cru que p 38 o time da frances é encontrou né informações telúricas presentes em p 38 seja lá o que isso quer dizer é e coletou amostras do oceano ácido é algumas amostras foram pegas das redondezas dos sinais da redondeza né análises revelaram a presença de orgânicos químicos compostos orgânicos químicos nós temos aí a nossa nossa química orgânica aí né então tá lotado de carbono aí o time tentou o time fez análise a tá fez o análise desses químicos é desses compostos orgânicos né e o resultado retornou que tem mais ou menos 30 anos então alguma coisa morreu aqui há mais ou menos 30 anos não é que o planeta tem isso isso é que coisas morreram aqui há mais ou menos 30 anos atrás nossa senzão de ciência rende e livre p38 muito obrigado adorei me dá essa ciência e e vambora tá avançando pera aí cancela a voz a voz rapaz não brinca não tem nada com isso não o negócio tá chegando perto por e agora eu fiz umas pesquisas de reger seu casco mas eu não sei até que ponto isso melhor as naves e eu não quero testar também reator aqui vamos ver tendo reator ainda Nossa mas 50 de ciência 168 pessoas e um novo evento chamado pirata além do evento desse novo evento né pirata o resumo da inteligência no distrito de supervisão de máquinas da ET Manan que a área de supervisão do motor era ocupada principalmente por pessoas de patente mais alta né oficiais então provavelmente alguns tiveram tempo de entrar nos criopodes antes da aparente despressurização da área a análise da infraestrutura de computadores restante indica que suas diretrizes foram impiedosas para com os trabalhadores da sala de máquinas eles os trataram como várias dispensáveis mas páreas é a que eles são deixados de lado né então acho que páreas dispensáveis eu acho que é redundante existem vestígios em todo o distrito de supervisão de tentativas de hacker todos os computadores da nave dedicados aos motores e reatores foram comprometidos impedindo a ET Mananque de manobrar e causando falhas de energia em toda a superestrutura a equipe da Faraday conseguiu extrair o resto dos protocolos de computador que foram usados para fazer isso esse fragmento de código apontam para um autor o BMS né que é o Black Market Society dados que são os piratas eu acho dados relevantes foram enviados ao laboratório de tecnologia da Taekwondo para uma análise mais detalhada então provavelmente tem uma pesquisa lá para a gente fazer mas né o bicho pegou na ET Mananque né nave de cidadões de bem trabalhadores pessoas é de alto garbo e elegância fechou e essa bagaça continua ai avançou mais socorro chegou na minha nave não quase chegou na minha nave tira aqui e tira aqui ou vai estragar minhas na vinha aí mano deixa eu pegar essa ciência aí pelo menos terminou a pesquisa não não liberou nem uma pesquisa achei que ia liberar alguma coisa aqui ó mas não vou ter que esperar a nave voltar não sei quanto falta aqui agora 25 de 90 tá ele consegue trazer mais 40 né vamos ver se ele vai já encher aqui o bolso aqui de gente que tem aqui opa administrador ah tá eles trouxeram para cá tava no meu laboratório a nova pesquisa tá bom aí ó tem que passar por um processo aqui ué cadê fui trolado não é esse aqui não é esse aqui não não apareceu nada não tá bom vocês que manda e aí depois desse stockpile estrutural configuration vamos para o cargo chip e vamos continuar liberando aqui 60% mais recurso eu preciso do pós-lunaclism eu preciso fazer isso aqui ó show de bola tô melhorando minhas naves de carga hein para quem não percebeu tá ficando tu nada eu não olhei lá você tava trazendo a galera né cadê a galera aqui ó 35 pessoas aguardando para ser transferida e ele cabe 40 pessoas cadê o resto setor 6 não setor 3 ué tá faltando gente tem 35 aqui tem quantos na nave zero eu já levei quantos 25 mais 35 60 falta 30 tá terminou a pesquisa da reestrutural configuration aí tá pesquisando agora pós-lunaclism tá paralisada aqui né a pesquisa porque eu não tenho onde despejar e a gente vai para o stockpile large eu preciso de vertical parking eu preciso desse aqui que me dá mais um transportador que é bom de qualquer forma não é mais um transportador é bem-vindo mano esse bagulho vai avançar até onde acho que aqui é o limite né acho que é o limite e aí como é que eu pego esse recurso a minha nave terminou aqui é a faraday não é a france é a frances frances vai bom agora frances eu posso despatriar ela e ela fica aqui ou ela volta automaticamente para nave olha aí vamos descobrir isso agora faraday oppenheimer cadê frances frances eu posso te largar no espaço larguei ela no espaço ela volta automaticamente show de bola aí eu posso ativar agora que eu não tenho mais pesquisa para pegar né aí eu ativo onde tava com a frances agora mas uma nave que está a solta que seria essas daqui que estão com a o símbolo da navinha é que o símbolo da da taikon olha aí mecânico teve um acidente lá no setor 2 tá bom agora eu tô com medo de ficar soltando minhas sondas em olha começa a tá gigante esse bagulho aqui a mas tá a mas tá liberando aqui ó não dá para soprar não aqui no meio aqui para abrir para passar né tecnologia de ventiladores tem mais o que aqui tem mais silício aqui bastante ó e aqui tem mais alguma coisa tem gelo o lado de fora aqui a gente sabe que vai quebrar ali bom aqui fora não tem nada atrás desse silício cadê o silício que tava aqui aqui ó aqui dá um sopro aqui no meio né e passar por aqui tetacrucis o nome do sistema ou a ver nessa esse mapinha que dá uma vontade de jogar dais no filho de programa bom aqui nos destroços também não tem mais nada para pegar né Faraday posso também despatriar ela onde tá Faraday tá aqui ó Faraday volta para casa e eu ponho mais uma dessas na vinha que tá boiando aqui em volta tem a canguru e tem a trói pode ser a canguru mano muito legal essa mecânica de ficar tirando as naves bem bacana mesmo você pode focar na extração rápida e depois pegar o material tecnologia pesquisada pós-lunaclism cargo chip e aí eu posso agora fazer a pesquisa aqui ó 60% mais recursos coisa linda de papai venha venha aqui minha cargo chip vai ficar do nada será que dá para colonizar isso aqui será que vou ter algum problema com 25 de mano porque ele demora tanto para carregar né que ele tá esperando aqui tá esperando na doca tá esperando o que exatamente eu não entendo que é que eles demora tanto para carregar ele não tá entrando a nave não tá entrando aqui ó porque que ela não entra deve ser porque tem outra nave na frente esperando para descarregar dá para mudar a prioridade é porque essa nave aqui ela tá esperando para descarregar e ela tem 42 de carbono para descarregar deixa eu fazer um teste eu vou ligar esse cara aqui acho que não vai ter problema e eu vou colocar ele para carbono vai descarregar terminou outra pesquisa vertical parking agora tem mais carros para fazer transporte material e aí o stockpile large 720 unidades coisa linda hein toma uma pesquisa em cima da outra é com certeza eu vou me lascar nesse monte de pesquisa né que eu deveria estar fazendo fazendo provavelmente alguma pesquisa mais importante mas tudo bem a largou aqui ó o material era isso mesmo ela tava na fila na frente ela não tinha espaço para despejar o material e aí agora a ou shibuyu consegue entrar para fazer a carga né deveria ter entrado já cadê não tem nada que eu tenho que clicar aqui tá aguardando só ela tá liberada aqui tá tudo certo e aí gente não precisa esperar descarregar tudo para para fazer isso né tem mais alguma ciência para pegar lá fora não eles já estão extrair lá na ponta o material eu queria fazer essa colonização antes de passar para o evento principal mas tá de rosca aqui mano trazer a galera para cá que tá acontecendo bom tem 35 pessoas aqui dentro e por que que não tá vindo mais eita pomba eu mandei os 30 colonos para o setor 6 era para o setor 3 mano ai meu Deus do céu 30 colonos é do setor 6 para o setor 3 caramba cliquei errado misclick famoso misclick acho que é por isso que ela não tá indo ó entrou aqui a nave agora mas ela vai descarregar recursos né isso mesmo e aí como é que tá aqui fora tá tranquilo o tanto de recurso que eu já perdi silício ferro carbono até que não é muito carbono né nossa é bastante 82 bom mas eu consegui guardar uma quantidade considerável né também não posso reclamar mas ele não deveria pegar esses 35 e levar para lá eu acho bom o bom é que vai aumentar o espaço já aumentou na verdade né frowse injector os motor as naves se movem 30% mais rápido quero era o que eu quero é drenar todos os recursos eu ia falar chupar todos os recursos mas ia pegar um pouquinho mal aí transferiu a galera e aí a nave entrou aqui agora acho que para abastecer né tem que ser a era isso mesmo boa ela não deveria entrar e pegar os 30 que tinha porque de qualquer maneira ela vai ter que voltar não entendi muito bem não isso aqui viu quer dizer eu entendi mas não concordei né essa é a verdade e eu tenho que fazer as pesquisas do enviei para melhorar esse reparo né meu reparo tá um lixo apesar que eu já pesquisei bastante enviei por atenção aqui ó plasma cutter tá beleza e tem aqui também né do casco próprio casco aqui ó reforçado 20% menos dano é tem que fazer essas pesquisas aí tem que tomar cuidado galera acho que tá de bom tamanho né vou esperar aqui a extração de recursos eles têm que ele vai fazer mais uma viagem né ele vai deixar esses 40 e vai voltar e vai pegar a mais para finalizar isso aqui e aí quando ele fizer essa esse caminho de volta aí no próximo episódio a gente retoma tá que não vai ficar grande mais já descobrimos muita coisa nesse episódio né então realmente foi para o saco o planeta terra depois que a gente deu o salto né estouramos a lua e aí começou a dar zica no planeta inteiro e mano deu ruim né então já explicou muita coisa esse episódio já vou deixar algumas dúvidas que estavam pendentes aqui na minha cabeça que já foram explicado deixa eu soltar mais essa mamãe não tem mais nada que pegar além de hidrogênio e silício eu vi silício aqui aqui é isso vai lá pegar beleza finalizar episódio por aqui a gente se vê no próximo episódio valeu falou e aí e aí e aí e aí